Música 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 O céu do meu como o céu do pé na primeira vez Se a novidar só o ser demais Se a novidar só o ser demais Se a pessoa do céu se a floresta não me foi mal Se eles não terem a paz Se a novidar só o ser demais Queria saber que é bom ouvir Ver uma flor, não era assim Nós quisermos o brilho do mar Agora nós tivemos o brilho do mar Se a novidar só o ser demais Se a novidar só o ser demais Atu, 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 atu Atu, atu Atu Atu